E eu que me prendi aos seus ideais Viola meus instintos banais Me escondi, recomendei parar Olhei, braço insana, fome de achismo Fui sufocado pelos seus ismos Corri e nem quero voltar Eu tenho fome, eu tenho sede Pelo meu corpo a brasa acende Não vem na minha mesa, não tente me insultar Eu tenho fome, eu tenho sede Pelo meu corpo a brasa acende Não vem na minha mesa, não tente me insultar Eu corro no fogo, possuo água Eu faço do vento a roupa, a terra, a matéria exata Moro no Olimpo, a Afrodite me sopra e me beija Do fundo eu venho, sou Deus, sou Deus, o caos me alimenta Eu corro no fogo, possuo água Eu faço do vento a roupa, a terra, a matéria exata Tenho meu Olimpo, a Afrodite me olha e deseja Do fundo eu venho, sou Deus, sou Deus, o caos me alimenta E eu que desprendi dos seus ideais Que ama os meus vícios banais Corri e nem quero voltar Nem quero voltar